A lei de cotas para o ingresso no ensino superior federal foi atualizada por uma nova lei. Entre as mudanças estão a inclusão dos estudantes quilombolas como beneficiários e a redução do teto da renda familiar dos alunos para reserva de vagas. Entrou em vigor na última terça-feira a lei 14.723 de 2023 que atualiza a lei de cotas no ensino federal superior e técnico que prevê a reserva de vagas para estudantes egressos de escolas públicas. Entre as alterações que a nova legislação prevê estão as mudanças para o ingresso dos cotistas no ensino superior federal, a redução do teto da renda familiar dos alunos para reserva de vagas e a inclusão dos estudantes quilombolas como beneficiários das cotas. A nova lei prevê a inclusão de estudantes quilombolas como beneficiários das cotas nos moldes que atualmente já ocorrem para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Além disso, pelas regras anteriores, o cotista concorria apenas às vagas destinadas às cotas, mesmo que ele tivesse pontuação suficiente na ampla concorrência. Com a alteração, primeiramente serão observadas as notas pela ampla concorrência e só depois as reservas de vagas para cotas. A medida aumenta as chances de ingresso dos cotistas nas universidades e institutos. Também foi reduzido o valor para o teto da renda familiar dos estudantes que buscam cota para ingresso no ensino superior por meio do perfil socioeconômico. Antes, o valor exigido era de um salário mínimo e meio por pessoa da família. Com a nova legislação, esse valor passa a ser de um salário mínimo. O texto sancionado também determina que a lei seja monitorada anualmente e avaliada a cada 10 anos. Segundo o governo, os aprimoramentos da lei de cotas serão aplicados já a partir da próxima edição do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que ocorrerá em janeiro de 2024. Sistema de Seleção Unificada, SISU, que ocorrerá em janeiro de 2024. Sistema de Seleção Unificada, SISU, que ocorrerá em janeiro de 2024. Sistema de Seleção Unificada, SISU, que ocorrerá em janeiro de 2024.